Desvendando o tempo, a magia dos relógios de sol egípcios. Imagine um mundo sem horas, minutos ou segundos. Agora vamos mergulhar na história e desvendar a invenção do relógio de sol. Há milênios, os egípcios olhavam para o céu, não apenas por beleza, mas para medir o tempo, uma necessidade vital. Eles criaram o relógio de sol, uma inovação que utilizava a sombra do sol para indicar as horas do dia. Simples, porém revolucionário, o relógio de sol era composto por um objeto vertical central, conhecido como gnômon. À medida que o sol se movimentava pelo céu, a sombra do gnômon se deslocava, marcando o passar das horas. Essa invenção não apenas ajudou a organizar o dia a dia, mas também impulsionou avanços em outras áreas do conhecimento. Assim, o relógio de sol se tornou um símbolo do engenho humano, transformando nossa relação com o tempo para sempre.